Ah, foi tão pesado no game E, oi que é o Daninho, tá ligado Que ela gosta disso, né? Fogo no parquinho E a novinha hoje em dia Não tem coração Se se apaixonar, vai cair na solidão E acabei com ela Na pederastia Mas recebi um ódio da pilantra A mulher é o caralho, nem na putaria Menina sem coração, menina sem coração Bandido apaixonado E cadê o amor? Foi pra casa do caralho E cadê o amor? Foi pra casa do caralho E cadê o amor? Foi pra casa do caralho Tenho que ir na relação, você não acreditou Por causa de traição, o amor acabou Não existe mais amor, a moda é uma pentada Usando camisinha, pele é pele, amor furada Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica o touro vai adora Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando Vai flexionando a chota Vai flexionando a chota Vai flexionando a chota Amor é o caralho, nem na putaria Menina sem coração, menina sem coração Bandido apaixonado E cadê o amor? Foi pra casa do caralho E cadê o amor? Foi pra casa do caralho E cadê o amor? Foi pra casa do caralho Tem um filho na relação Você não acreditou Por causa de traição O amor acabou Não existe mais amor A moda é uma pentada Usando camisinha, pele é pele, amor furada Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica o touro vai adorar Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando Vai flexionando Dano no beat porra Sua gente tá ligada Sua gente tá ligada